pra cada tipo de jogador eu imagino que existam como posso dizer se a vida fosse um jogo jeitos diferentes de jogar esse jogo da vida então se fosse um killer, por exemplo, você vai jogar esse jogo da vida de uma forma vai ser melhor você jogar esse jogo da vida de uma forma diferente das outras pessoas, como é que você enxerga isso? exato, eu gosto muito dessa visão de tentar colocar coisas de jogos na vida, assim, ver a vida como um jogo, né, porque querendo ou não, a vida tem regras também, né você não escolhe, você nasce, você nasce ali você tem que se virar, né você pode jogar PVP ou PVE na vida você pode cooperar ou não, entende? mas, assim, pra cada estilo vamos pegar um pouquinho dos estilos, então como a gente pode motivar eles mais na vida vou pegar o killer primeiro, que se é killer você deve estar assim o killer, cara, tem que ter um cuidado com ele quando ele está em grupo porque uma coisa que vai motivar muito ele ele vê que ele está melhor com as pessoas do grupo competir, e não necessariamente ele está fazendo isso porque ele é babaca porque ele quer diminuir os outros porque ele quer sacanear os outros mas simplesmente porque esse é o jeito dele ver progresso isso é perigoso pra mim porque eu paro quando eu já estou melhor que todo mundo entre aspas e tem, essa também tipo, ah, estou bem aqui, foda-se quando eu jogava, por exemplo, no Discord e tal quando eu estava melhor que todos os meus amigos do Discord eu ficava de boa ah, já estou melhor que todo mundo aqui aí nas partidas eu ia bem a gente perdia mas eu ia bem e falava ah, tudo bem, eu fui bem joguei aqui e matei todo mundo e não tem aquela coisa tipo, não, mas peraí como é que a gente pode traçar uma estratégia por time melhor porque porra, o Neymar não ganha o jogo sozinho total o Ronaldinho Gaúcho também não ganha o jogo sozinho a bola tem que chegar nele então precisa de ter uma atenção o cara que é um líder de grupo, por exemplo e que está numa relação ali de jogos por exemplo é interessante ele entender quais são os estilos de jogador ali dentro e quando você traz para a vida o killer, por exemplo essa coisa de competitividade ela é interessante se alimentar de alguma forma sabe através de uma arte marcial através de algum outro esporte que envolva desempenho físico o cara fazer pão natação futebol os coletivos geralmente são mais interessantes né mas com aquela ressalva você pode pô, aquele cara ali bate falta melhor que eu eu quero bater falta bem para não criar conflito porque isso pode ferir os outros estilos de jogador às vezes pô, o socialize ele está ali querendo cooperar e tudo mais e você querendo ser bom aham entendeu então não necessariamente você está preocupado com como você pode ajudar ele a ter uma melhor performance como ele pode te ajudar a ter uma melhor performance muitas vezes você quer fazer no CS a smoke a bang a molotov matar o cara plantar a bomba e segurar a bomba sozinho você quer ganhar mas pô uma bang dessa o socialize pode fazer para você entendeu pode facilitar um aquilo para você então no caso do que ler é mais isso de tentar canalizar essa competitividade para algum outro setor né e cara sempre ter essa sacada que é boa você sempre tem um espelho algo alguém que você quer ser bom melhor que ou igual a igual eu por exemplo lendo ali um livro judith beck aaron beck terapia cognitivo comportamental o cara que escreveu esse livro é foda esse cara manja muito o que ele faz eu quero ser bom igual a ele entendeu e aí começar a assistir vídeos dele palestras dele entrevistas dele entender o funcionamento dele ver coisas que ele faz habilidades que ele tem e tudo mais e aí você pode canalizar isso para qualquer setor da sua vida você quer melhorar na academia vai ver vídeos sei lá Paulo Muzzi os caras lá explicando tudo e tudo mais você quer melhorar um pouco em psicologia vai ver uns caras que te motivam nesse setor também tem o Wesley que já fez podcast aqui que manda muito neurociência é um cara absurdo vai se motivando pela galera que você vê pois esse cara é bom muito interessante isso entende? eu pessoalmente eu vou falar de mim e abrindo meu coração aqui eu tenho é estranho até sentir isso é uma coisa que eu percebi faz mais ou menos um mês isso eu estou tentando melhorar que é por exemplo hoje eu me porto na internet como um expert em youtube por exemplo sim e eu realmente sei que eu sei muito sobre youtube e eu fico não querendo aprender mais que eu falo ah eu sei mais que esse cara aí eu não entro em canais que falam sobre youtube só porque entendi entendeu? e aí um tempo atrás eu fui percebendo cara isso é uma idiotice do caramba porque toda vez que eu entro num vídeo desse eu aprendo mais ainda eu fico melhor ainda só que aí essa necessidade de ser melhor me impede de querer de tipo enxergar o outro como uma pessoa boa também entendi aí é uma das amadilhas do killer também uma outra coisa que é interessante é que você pode tentar fazer é personificar o seu estado tipo lutos agora como o killer que é como ele é quais habilidades ele tem e aí você pega pô quais habilidades ele poderia ter e que seriam melhores que seriam mais interessantes e tenta personificar mesmo às vezes até desenha ele sabe pra você ter uma coisa visual de pô quero ser esse cara esse cara aqui que eu quero atingir agora esses atributos que ele tem e tudo mais isso aí pode ser um hackzinho pra te ajudar quem me ficou na vida quem me ficou na vida tipo isso sacou porque isso vai te colocar um passo pra te dar um passo a mais sabe porque senão pô vai vir aquela sensação eu sou melhor com todo mundo sei mais e pô vou rular mas vai chegar um momento em que você vai ver isso é uma mentira cara isso aí é o que uma hora agora vai bater na bunda é entropia né uma hora se você não aprende mais você só decai você não mantém é tem uma frase cara não lembro quem que eu ouvi falando isso mas é um cara da área de finanças eu acho que ele fala o seguinte a vida é uma ladeira ou você tá subindo ou você tá descendo não tem meio termo não cara é não tem é exato não existe essa coisa de estabilidade ou você tá subindo ou você tá descendo sabe muitas vezes é melhor subir devagarzinho do que acelerar demais porque se você não tiver mais fôlego você vai começar a descer total né então aí pode ser umas dicas pro killer tá o ativer é aquele cara que ele se daria bem tendo as recompensas concretas né igual eu falei então ele por exemplo programar eu vou colocar isso no caso do cara que tá tentando vencer o vício a gente pode programar recompensas então depois de 60 dias sem jogar 30 dias sem jogar você vai ganhar um embleminho que eu te dei aqui como seu terapeuta pô você tá 30 dias sem jogar você ganhou esse emblema né e você tem direito a se dar uma recompensa que não seja tipo comprar um jogo jogar um pouquinho né seja algo do tipo pô vou lembra daqueles sintomas problemas e conflitos é problemas que remetem mais ali vida acadêmica vida profissional conflitos mais interpessoais vou fazer um churrasco com a minha esposa e minha família sabe isso vai ser recompensado de alguma forma vou promover ali um happy hour com o pessoal da empresa sabe mas tendo essa recompensa essa visualização sabe na área acadêmica vou fazer uma certificação nova pra ter o certificado ali e colar na parede e ver que você conquistou aquilo sabe e pro ativo era interessante ter essas coisas esse tem coisas concretas também de que algo que ele compre ou um número x na conta do banco isso aí também pode ser que também pode motivar o meu objetivo agora é conseguir fazer um 6 em 7 é fazer isso sim é ter essa né ganhar a plaquinha do youtube ganhar a plaquinha da hotmart isso aí pode sim no âmbito profissional você achou e um ótimo jeito de exemplificar isso e não é à toa eu não sou ativo então mesmo porque eu não me motivo nem um pouco por essas coisas tá cagando pra plaquinha do youtube tipo foda essa plaquinha minha plaquinha tipo ela tá ali mas porque me mandaram colocar ali porque era pra ela estar guardada eu não tô nem aí pra plaquinha e tem podcast você vê a plaquinha tá logo assim exato tipo o cara se ele pudesse botava na frente exato é muito diferente né o jeito que as pessoas enxergam esses tipos de recompensas exatamente interessante isso pode motivar sim né eu por exemplo cara uma coisa que não sei se eu já falei isso publicamente a minha empresa hoje ela se chama Nobrete Nobrete era o meu nickname olha aí sacou hoje em dia eu tô upando continuo upando o meu personagem só que ele é minha empresa é minha também Lutz Lutz ela é do Lutz também é meu nick meu nome é Luiz mesmo seu nickname é ah que foda Lutz então é uma parada que você pode fazer isso é pra galera mais que curte empreendedorismo empresa e tal que leva esse jeito a galera que gosta mais do ambiente corporativo também tem como você ter isso ali né dentro da própria empresa às vezes você pode ganhar premiações você pôr sei lá foi o líder do seu setor de venda você vendeu mais que todo mundo você vai ganhar ali um prêmio pode ter um troféuzinho alguma convenção algum evento em que eles vão comemorar alguma coisa ou você pode propor pra empresa de oferecer isso você criar esses sistemas né mas ter alguma coisa visual principalmente né então poxa eu quero o ativo pode chegar no início do ano e falar pô nesse ano provavelmente eu vou ganhar tanto por mês provavelmente vou ter tanto de custo qual vai ser minha meta mensal pra eu pôr nos meus investimentos é um exemplo que ele pode usar quanto eu quero poupar no final do ano ele tem um número ali tem uma meta ele tem uma visualização uma coisa visual mesmo uma coisa visual uma planilha um aplicativo de monitoramento alguma coisa que vai ajudando ele ali ali muito interessante no caso de terapia pode usar isso de dar um embleminha pra ele falar pô agora você atingiu o nível tal vamos pensar numa recompensa pra você aí a gente pensa junto né terapia tem esse empirismo colaborativo que a pessoa atuar no processo terapêutico dela né o psicólogo ele entra como um segundo cérebro ali trazendo a parte racional o método as técnicas e etc mas é importante ter esse cara eu tô achando muito legal isso tudo que você tá falando porque não precisa ser gamer pra entender que você é movido por coisas diferentes de outras pessoas então eu tenho uma plaquinha ali também que é minhas metas até o final do ano e por algum motivo eu olho pra aquilo e não me motiva só que quando eu penso em coisas que eu quero melhorar me motiva mais em habilidades em skill mesmo sabe me motiva mais do que tipo números e coisas visuais exato eu não precisaria ser um gamer pra começar a perceber isso de que as vezes o que um cara fala de você quer alcançar seus objetivos você precisa criar metas quebrarem mini metas e tal as vezes não vai funcionar pra você pelo menos pra mim nunca funcionou e hoje eu tô entendendo mais isso entendeu e é interessante você ter alguém na equipe que faça isso total é importante porque se você não tem noção ali do que tá acontecendo é difícil promover mudanças porque você não consegue ter estratégia entendeu lembra essa professora que me falou você leva jeito pra psicologia clínica nos primeiros casos ali que eu tava atendendo ela virou uma vez pra mim Gabriel calma você não muda o que você não conhece então primeiro você tem que entender qual que é o funcionamento dessa pessoa como é que ela funciona aí sim você pode pensar em mudar alguma coisa e aí isso aí você leva pra qualquer setor qualquer ambiente você pega a empresa você não tem noção dos números da empresa quanto que entra quanto que sai quanto que é a folha de pagamento como é que você vai mudar alguma coisa como é que você vai conseguir ter uma estratégia opa se eu tocar nesse ponto aqui eu vou mudar tal coisa com tal objetivo então é importante e o killer é aquele cara que vai pra batalha vai pra guerra aquele cara que tipo vamos é isso entendeu e talvez um exercício mais um exercício pra você fazer talvez você igual você falou da plaquinha de metas e tal de atingir a meta você olha pra placa não motiva nada você pode imaginar o Lutz que atingiu essa meta segurando essa plaquinha quem é esse Lutz o que que ele fez pra conseguir estar lá o que que ele fez verdade quais habilidades que ele tem o que que ele desenvolveu o que que ele tem melhor que eu sacou muito bom isso cara interessante né a gente tem que tomar cuidado pra isso aqui não virar uma terapia também mas assim é uma dica a gente dá lógico isso aí eu acho que é a gente vai falar do Explorer do Socializer mas eu acho que isso serve até pra quem não é gamer sabe só e começar a entender mais ou menos que tipo de pessoa o que que te motiva mesmo sabe a gente sabe o que é a motivação tá ligado ao neurotransmissor da dopamina e tal mas o que que motiva cada tipo de pessoa por que que isso acontece exatamente cara você encontrar no ambiente terapêutico quais são os drives da pessoa é importante cara isso faz diferença na hora de traçar alguma estratégia deixa eu tentar dar um exemplo aqui as duas coisas que mais vão motivar uma pessoa em qualquer sentido primeira medo e segundo obter algum benefício que pra ela já é relevante já é uma recompensa pra ela então você ter que ensinar pra uma pessoa que uma coisa é boa e vai te recompensar de alguma forma é um processo bem enjoado mas se você já consegue de certa forma atrelar essa visão de recompensão uma coisa que ela já enxerga como recompensa você facilita esse processo né então vou dar um exemplo besta aqui uma pessoa que é um ser humano e como qualquer ser humano tem medo de cobra praticamente todos os seres humanos tem medo de cobra belo dia você pode ver um galho e achar que é uma cobra você vai sentir medo entende? por que? é uma coisa meio que análoga é fácil você sentir medo de uma coisa que parece com uma cobra porque você tem medo da cobra então de que coisas essa pessoa tem medo e como que eu posso usar coisas próximas ali pra motivar ela através do medo e aí eu uso isso no caso eu tô falando aqui pros terapeutas um pouquinho de entrevista motivacional que é um dos processos que a gente usa dentro da terapia pra tratamento de dependências eu gosto de simplificar o processo nesses dois âmbitos medo e o que que ela vê de benefício você através do entendimento da pessoa e ajudando ela a ter medo de voltar a ser aquele cara que ele era quando ele jogava muito e não progredia igual por exemplo um paciente meu uma sensação que desagradou muito ele foi ele ter percebido que depois de um ano a vida dele não tinha mudado em nada inclusive as disciplinas que ele tava fazendo na faculdade eram as mesmas que ele tinha reprovado então era a mesma vida exatamente depois de um ano então opa isso incomodou ele como é que eu posso atrelar isso a alguma coisa pra ele ter medo de voltar pra essa condição e isso motivar ele numa direção que eu quero cara muito interessante isso há uns anos atrás eu fiz um exercício que eu acho que quem passou isso foi o Jordan Peterson em algum podcast que era Jordan Peterson ele é foda ele é foda anotar tipo em um ano se você continuar do jeito que você tá hoje ser o mais pessimista possível e anotar isso aí fazem 3 anos 5 anos em 10 anos quando eu via que se eu continuasse sendo quem eu era em 10 anos eu ia estar tipo morando com meus pais ia estar lá sabe esse tipo de coisa e deu muito medo disso e aí eu comecei a me motivar é verdade sacou? interessante e aí tem outra coisa também quais são os benefícios de sair da casa dos seus pais? total sacou? e como que a gente pode usar isso pra te motivar de alguma forma também sacou? então você tá com medo de voltar pra uma condição que você já esteve e ao mesmo tempo tá visualizando uma possibilidade de recompensa aí você tem dois drives bem legais pra movimentar a pessoa numa direção né? então quando se fala de trazer motivações pra vida eu gosto de as ir sempre muito por esses dois pontos tá? então no caso dos dos estilos de jogador cada um deles diz mais ou menos ali quais são as recompensas o killer vai ter medo de ser o mesmo cara de ver que tem alguém na frente etc mas vamos pros outros estilos tá? eu não sei se eu respondi o que você queria é isso, é isso é isso mesmo beleza faltam agora o socialize e o explorer né? ou não é isso? isso, socialize e o explorer eu fiz a ordem contrária o socializer então, vamos lá ele é um cara que preza pela interação com outras pessoas não necessariamente preza mas é algo que reforça muito ele que é agradável pra ele é um modo de ele obter recompensa tipo isso interação com outras pessoas então cooperatividade é o PVE cooperatividade é às vezes ser gente boa com as pessoas ver que todo mundo tá ali num clima legal com ele que tem diálogo que tem troca ver que tem interesse também que as pessoas não tão só ali interagindo por obrigação por exemplo elas tão de fato trocando estão conectando essa conexão com outras pessoas ele preza por isso né? então você estimular ele a estar em contextos onde isso possivelmente aconteceria é interessante uma coisa que pode quebrar o socialize ele ter uma um contexto familiar não muito agradável porque o contexto social ali nesse contexto familiar não agradável não só não vai estar satisfazendo essa necessidade de socialização dele de interação de conexão como vai estar sendo um veículo de punição ele vai estar sendo punido através de um mecanismo que é muito forte pra ele você entendeu o que eu tô dizendo? então é por isso que a gente entende que o contexto socio psicossocial da pessoa e o contexto familiar são fortíssimos fatores de risco pra desenvolvimento de dependência de jogos eletrônicos porque é aquele caso clássico que eu falei com você aquela hora de que o cara tem uma relação ruim com os familiares ele vai simplesmente se trantacar no quarto e ficar jogando o máximo que ele puder pra evitar ter contato ali e ter essas punições sociais ali dentro do contexto familiar se a pessoa percebe que ela é um socializer só que ela é mais tímida mais introvertida como é que ela tira isso lá como é que ela sai como pode dizer e ser uma pessoa que interage lá no discord que interage lá no jogo pra ser uma pessoa que interage mais assim na vida real aí eu tenho sou obrigado a dizer uma palavra chave terapia terapia porque isso vai exigir estratégia geralmente com exposições então a gente vai ter que expor essa pessoa a situações de estresse social mas não é estresse social no sentido de poxa a pessoa tem dificuldade de falar em público e vou colocá-la pra fazer uma palestra pra mil pessoas não cara calma isso aí já foi até um processo pesquisado inundação que chama você pega o estímulo fóbico top da pessoa mais sinistro e vai pôr em contato com isso vai inundar a pessoa ela vai ter livro vai ser muito desconfortável só que de certa forma vai promover uma disensibilização o certo seria fazer ela puxar um assunto ali no ônibus uma coisa assim isso aí você vai junto com a pessoa entendendo alguns tipos de situações que seriam tipo 1, 2, 3 você vai escalando ali pra ir você ampliando um pouquinho as barreiras dela e ela desenvolvendo uma certa tolerância a essa sensação desconfortável entendeu e o próprio cérebro dela entender que tipo cara eu não preciso necessariamente desencadear essa reação de medo intenso de ansiedade nessa situação aqui porque poxa eu fui fiquei lá passei um tempo e ficou tudo bem sacou e aí não é só simplesmente se expor é interessante entender também o que a pessoa sente ali no momento o que ela está pensando quais são as cognições os pensamentos que aparecem ali durante aquela exposição então a pessoa falando em público ela pode ter uma tendência sem perceber de só olhar para as pessoas que estão dando sinais negativos em relação à apresentação dela estão bocejando ou então está meio assim está com som está olhando para o lado conversando enquanto às vezes do lado dessa pessoa tem uma que está ali tipo vidrada sorrindo feliz mas ela pode estar enviesada e só conseguindo perceber esses estímulos mais aversivos porque ela está em uma situação de ansiedade essa ansiedade te preocupa ela te prepara para lutar fuga então é difícil você conseguir perceber coisa boa quando você está muito ansioso né então é importante entender o que acontece no cognitivo dessa pessoa enquanto ela se expõe a essas situações também para com algumas estratégias a gente ir modificando esses pensamentos né a gente ir desenvolvendo respostas a esses pensamentos basicamente você vai pegar uma estrutura que já está no seu cérebro em um grama e vai começar a acrescentar vírgulas nessa situação aqui eu sinto medo beleza porém caso isso isso e isso esteja acontecendo não preciso porém isso aqui também não porém isso também não você vai ampliar o repertório da pessoa você vai ampliando o repertório da pessoa através disso e até que chega um ponto em que você consegue meio que desligar essas interpretações que de certa forma se substituir por outro caminho imagina uma rodovia que já está ali funcionando beleza só que por ali você só percebe estímulos aversivos ali só vê as pessoas vocejando conversando etc não percebe que a palestra está boa você fica preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre o que você está falando e você pensa putz eu gaguejei que o fulano percebeu eles estão percebendo que eu estou nervoso e aí a coisa vai virando uma bola de neve essa é a rodovia você quer fazer uma trilhazinha do lado ali só que isso exige um certo esforço uma técnica mesmo uma técnica por isso que você não pode simplesmente eu sou um socializer e eu estou com dificuldade de interagir com pessoas vou começar a me expor não é só isso tem que ter uma estratégia por trás tem que ter algumas técnicas por isso que é importante ter terapia porque na terapia o terapeuta cognitivo comportamental vai conseguir estruturar esse processo todo junto com a pessoa saquei sacou beleza então socializer batemos aqui acho que tem mais algo para falar sobre ele em questões de motivação para o socializer você prezar por esses ambientes de reforço social importantes para ele onde ele consiga interagir e outra habilidades sociais também é importante fazer treinos ali caso ele não esteja 100% seguro em termos de habilidade social é importante treinar essas habilidades para que ele consiga se sentir cada vez mais desenvolvido nesses ambientes e obter cada vez mais esses reforçamentos para ele sacou? perfeito porque ali no discord é muito tranquilo ser muito microfone é o que você quer você não está vendo as pessoas necessariamente você está de meia de pijama no seu quarto com a coberta comendo um iFood foda-se entendeu? mas agora se você está num ambiente social mesmo as pessoas estão te vendo elas podem estar julgando a sua aparência aí já começa um ansioso social nossa, será que eles estão achando que eu sou feio? será que eles estão percebendo que eu não cortei o cabelo? será que, poxa nossa, eu escovei dente não escovei? enfim já começam a vir esses pensamentos então, identificar isso e treinar as habilidades necessárias fazer as exposições necessárias para que ele consiga perpetuar bem nesse drive dele boa e o último que faltava o explorer? eram os explorers o explorer igual eu estava falando quando eu estava explicando o que é o explorer é interessante pegar para ele essa coisa de identificar desafios tarefas passo a passo das coisas ele é um cara que vai gostar disso e eventos também geralmente costumam ser interessantes para esse explorer então vou pegar um exemplo aqui de um paciente meu que ele jogava e a gente identificou que ele tinha uma característica meio de explorer e tal e surgiu um evento da empresa e nesse evento da empresa ele não estava tão motivado para ir gastar perder tempo e tudo mais vai ser uma parada meio foda mas aí a gente começou a entender que coisas poderiam reforçar ele lá então agitar seus objetivos tipo você vai lá com quem da empresa você ainda não se conecta muito bem e o que você gostaria de se conectar não no sentido interesseiro da coisa mas no sentido de pode ser legal conversar com aquela pessoa como é que vai ser isso quais vão ser seus objetivos sabe dar essas tarefas transformar a vida dela numa quest isso uma missão propor algumas questinhas ali para ele sabe isso pode ser interessante às vezes ele está com um projeto também de começar a fazer academia e aí vai ter essa viagem tipo pô mas será que tem academia no local onde você vai ficar no hotel e tudo mais o que você vai fazer lá vamos montar um treino aqui para você fazer sacou não eu montar o treino mas tipo vamos conversar com o seu personal às vezes ele tem um personal tem alguém especializado para isso e pô vamos montar um treino lá vamos fazer para você fazer nessa academia então você vai ter um objetivo para fazer quando você estiver lá sabe e ele tem um pouquinho dessas coisas de conseguir encontrar coisas novas também ambientes novos locais novos então pode ser que ele explore um pouquinho o hotel conheça as áreas as vistas as vezes tirar umas fotos algumas coisas assim o explore geralmente ele vai mais para esse âmbito assim de querer conhecer coisas novas perfeito entende perfeito eu acho que a gente fechou os quatro fechamos é isso ficou muito foda ficou foda